Então, a questão da CPI, continua lá, pelo que fiquei sabendo agora, informação aqui cheia que o Pazuello foi muito bem, mas a CPI continua sendo um vexame nacional. Não quer investigar, então, o desvio de recursos. Quer falar sobre, vou falar o nome aqui para não cair a live, aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. E eu usei lá atrás, foi mais ou menos junho, julho, tomei aquele negócio para combater a malária e no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, há poucos dias eu estava sentindo mal e antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo que eu estou dando, eu tomei depois daquele remédio que estava com sintoma. Tomei, fiz o exame, não estava, mas por precaução tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Porque eu acho que aquele cara, não vou falar médico, o médico tem autoridade, mas aquela pessoa que fica dizendo que é contra esse remédio que eu ofereci para ele há um tempo atrás, a pessoa deve lembrar agora aí, mas não apresenta uma alternativa, é um canalha. É simplesmente um canalha. Uau!